oi acabou não tem mais aqui na bolsa eu estava dizendo que a gravar o CD mas tem mais alunos aqui que você a noite ou de ontem fazemos quem quiser, enfim, ninguém obrigado a comprar, pode baixar de graça, quebra faz tudo mas é o mesmo? oi? são os mesmos eu não tenho tempo de gravar nada ainda ontem quem sabe da próxima vez que eu voltar Glória a Deus eu estou muito feliz, de verdade, pelos testemunhos que algumas pessoas têm vindo com essas livras de algumas músicas como elas já se tornaram suas eu fico, sou grato a fazer isso como eu falei, as músicas não são mais linhas são duas pessoas de Deus que ele faz o que ele quiser com elas e eu sou muito feliz por saber que alguns de vocês ainda vão tomando algumas músicas para vocês mesmos e fazendo delas suas filhas pessoais, suas canções pessoais eu sou, de verdade, grato a Deus por isso agora de manhã eu queria tocar algumas músicas duas delas não tomou nenhuma descedência um do meu primeiro disco oi? aumentou? aumentou, né? agora ficou mais bonito, não vai aparecer nem parecia o Falão é... aí quem quiser ouvir vai ter que baixar aí pede pro Johnny pra ele baixar copiar lá na igreja ele mandar pra quem quiser fica à vontade aí amo da música a primeira música se chama alguém bem soberano enfim... várias vezes a gente tem muito a ver com o que a gente está falando aqui essa música fala no refrão que eu estava morto em meus delitos e eu já não tinha paz eu já não tinha... a gente não tinha mais esperança o momento que a gente vê o nosso pecado é tão grande que nos afastam de Deus a gente não tem mais esperança de nada mas aí vem Deus e abre a porta pra gente e a gente entra e seia com ele e é muito legal isso saber que Jesus se preocupa com a gente e quer ser íntimo da gente então essa música fala sobre como no trono da nossa vida Jesus liga Tua luz invadiu invadiu a escuridão que havia em meu filho teu perdão consentiu consentiu que o meu coração que o meu coração não dá-se a bater estava morto em meus delitos estava morto em meus delitos a esperança a esperança estava longe de mim mas tu viestes e abrestes a porta que a minha casa é é e é e e é Reinas, soberanos, no trono que há em mim. Tua luz, invadido a escuridão que há em mim, meu filho, meu verão. Consentiu que o meu coração pudesse abater. Estava morto em meus perigos, eu já não tinha paz. A esperança estava longe de mim. Mas tu viesse e a estes acorda. Entrastes, limpastes, meu ser. E hoje, Reinas, soberanos, no trono que há em mim. Mas tu viesse e a estes acorda. Pegastes, limpastes, meu ser. E hoje, Reinas, soberanos, no trono que há em mim. E hoje, Reinas, soberanos, no trono que há em mim. 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 Arre мне, choice, pequenos, no trono que há em mim. Muito obrigado, moleque. Obrigado.